Olá, aqui é o Nenê, eu tô assistindo mais um vídeo no canal E hoje, que rapaz, que eu não sei se ele vai embora Que olha que apareceu aqui no meu canal Apareceu um gato preto E ele fez cocô no meu sofá E ele coloca banhinho assim E agora ele tá com medo, ele tá com medo Então ele tá com medo, ele tá com medo Tá dando, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver na visão de vocês Ah, tá dando É um gato preto Marrom, né? Não é mesmo? Só pra mostrar esse gato aqui que apareceu aqui na minha casa Então é isso, galera E fui!